Olá, nós vamos iniciar mais uma aula de arte e hoje nós vamos finalizar a temática sobre música. É claro que eu gostaria de estar dando essa aula de uma outra forma, afinal de contas eu sempre falo aqui sobre a importância da sala de aula, não é mesmo? Mas sem muitas delongas, sabe qual é o tema da nossa aula de hoje? Acompanha comigo lá no slide. Nós vamos falar sobre uma profissão, músico, e essa aula é específica para a primeira série do Ensino Médio, eu sou a professora Vanessa, aula de número 16. Vamos começar a pensar sobre essa profissão que nós muitas vezes não entendemos, não é mesmo? Por que a senhora está falando isso, professora? Porque a maioria de nós, quando um amigo nos diz que é músico, a gente pergunta, mas o que é que você faz mesmo? Para ganhar dinheiro, como é que você ganha a vida? Olha aí o preconceito escondido por trás disso, não é verdade? E o que é importante a gente entender sobre preconceito? É um preconceito, geralmente é alguém que não tem conhecimento de causa e tem um preconceito, um conceito anterior ao conhecimento. É importante a gente fazer essa diferenciação porque nós somos muito preconceituosos com a profissão do artista. Imagine então a profissão do músico, não é mesmo? Vamos acompanhar comigo no próximo slide o que quer dizer essa profissão? Ó, adota-se o termo músico quando nos referimos a qualquer pessoa ligada diretamente à música, em caráter profissional ou amador, exercendo alguma função no campo de música, como a de tocar um instrumento musical, cantando, escrevendo arranjos, compondo, regendo, ou dirigindo um grupo coral, ou algum grupo de músicos, como orquestras, bandas, big band, jazz, ou ainda lecionando, trabalhando no campo de educação, em terapia musical e outros. Aí nós temos uma imagem bem colorida que ilustra bem essa profissão do músico, afinal de contas um músico pode ser uma pessoa que toca um ou vários instrumentos musicais, que compõe uma canção, que canta e que pode ser amador ou profissional. E aí eu quero chamar a sua atenção para o fato do termo que nós estamos utilizando como amador e profissional. Primeiro porque muitos de nós também trazemos um preconceito errôneo de que os amadores, eles não são bons. Isso é mentira, é um mito. Por que, professora? Bom, gente, porque o amador, a gente só chama ele de amador porque ele tem uma outra profissão. Por exemplo, ele pode ser um contador durante o dia e à noite ele ser músico. Ele toca em locais públicos ou não, em festas de aniversário, ele compõe durante as madrugadas, ele se dedica algum tempo para aquela profissão amadora, mas ele tem uma outra profissão. Então, a profissão de músico para ele seria uma segunda profissão. Não é a profissão que ele ganha vida, por exemplo. Já o músico profissional é um músico que se dedica diariamente àquilo, ele ganha vida sendo músico, ele não tem uma outra profissão, ele tem mais tempo para se dedicar à profissão que ele escolheu. E é claro que nesse processo, nessa profissão, ele vai sofrer preconceito tanto sendo amador quanto sendo profissional, infelizmente. Porque vocês devem lembrar que na aula anterior nós falamos sobre a indústria cultural. E o que a indústria cultural tem a ver, professora, com a nossa aula sobre músico hoje? Tudo a ver, gente. Porque nós, muitas vezes, só valorizamos o artista que foi incorporado pela indústria cultural. E o artista que não faz sucesso, o artista que não é famoso, nós desvalorizamos. Ah, professora, eu não desvalorizo. Eu tenho amigos músicos. Inclusive, eu convido ele para tocar nas minhas festas de aniversário. Tá, então me responde uma coisa. Quando você convida esse músico, seu amigo, para tocar na sua festa de aniversário, você paga para ele? É interessante a gente pensar nisso, porque geralmente, mesmo que a gente pague, a gente quer pagar o transporte, o lanche, mas não necessariamente nós estamos dispostos a pagar o quanto o trabalho dele realmente vale. E pior ainda, muitas vezes, na era da internet, da tecnologia, nós nos valemos da seguinte fala. Olha, eu divulgo o teu trabalho. Gente, divulgação não rende grana para aquele músico. Ele não vai ter um retorno imediato. E o que ele precisa naquele momento é um retorno imediato, é o financeiro. Principalmente se ele é um músico profissional e não tem uma outra fonte de renda. Então, não é porque ele não é famoso que ele não mereça ser valorizado. É importante que a gente comece a romper com esses preconceitos e comece a valorizar de fato o músico da nossa cidade, por exemplo. O músico da sua comunidade, o músico que você conhece na sua escola e incentivá-lo. Tentar romper com esse preconceito que nós trazemos quando nós perguntamos para ele, sim, mas e você faz o que mais além disso? E aí, olha só, um músico brasileiro pode ter ou não uma carteira de alguma instituição que o reconheça, como a Ordem dos Músicos do Brasil, OMB. Um músico também pode ou não ter formação acadêmico-técnica, por intermédio de escolas de música, conservatórios, faculdades ou universidades. Quando ele não tem formação alguma, costuma-se dizer que é um músico popular ou ainda que aquele músico produz música de ouvido. Você conhece alguém que produz música de ouvido? Geralmente a gente diz que ele é um autodidata. Por quê? Porque ele aprendeu sozinho, aprendeu ouvindo, aprendeu de uma outra forma que hoje é muito comum, né? Quando nós queremos aprender alguma coisa nova, nós vamos para onde? YouTube, e lá nós vemos diversos tutoriais e aprendemos aquilo que nós gostaríamos de aprender. Alguns músicos aprendem também dessa forma. E daí, olha só, o que que nós precisamos nesse processo compreender? Que sendo ele um músico de ouvido, ou que ele tenha uma técnica mais apurada ou não, ele é um músico, ele é um profissional, e ele precisa ter o nosso apoio. Não é porque ele não é famoso, eu vou repetir isso para você sempre, não é porque ele não produz algo que a indústria cultural se apropriou. Na verdade, esse músico que nós conhecemos, esse músico que nós ouvimos cantar nas festas que nós gostamos de ir, nos barzinhos da nossa cidade, eles são músicos por paixão, eles são músicos profissionais, eles também se dedicam, e eles precisam do nosso apoio, e a gente precisa reconhecer a importância deles na nossa sociedade. Porque geralmente são esses músicos que fazem a crítica social, são esses músicos que compõem de uma forma que vão trazer um outro sentido para a realidade e vão proporcionar para nós, ouvintes, uma outra forma de ver o mundo. Seja com críticas sociais, seja mostrando um outro lado que nós não conseguimos ver, a música é muito importante nesse processo. E aí, nesse sentido, eu quero te apresentar três instituições públicas do nosso estado que, de uma certa forma, fomentam a profissão do músico, que acolhem esse músico no nosso estado. E aí a gente poderia falar de diversos músicos que fizeram sucesso ou não no nosso estado, mas eu optei nessa aula de a gente apresentar essas instituições que acolhem esse profissional e que dão sentido, de uma certa forma, a sua formação profissional. A primeira instituição que eu quero apresentar para você é a Escola Acreana de Música. E aí eu escolhi uma foto aleatória na internet de uma matéria sobre a Escola de Música. Ela foi inaugurada em novembro de 2010, fica no Conjunto Tucumã e certificou cerca de duas mil pessoas desde a sua criação. Qual a importância dessa escola, professora, para a nossa comunidade? Você poderia me fazer essa pergunta. Bom, gente, a Escola de Música, ela oferece cursos para iniciantes e pessoas que já sabem tocar algum instrumento musical, mas querem se aprofundar. E lá vocês podem ter acesso a esses cursos, seja de instrumentos musicais, de cantos, são oferecidos, geralmente veiculados nas redes sociais, nas mídias sociais e são cursos que qualquer um de nós pode se inscrever. O que é que a gente precisa ter para se inscrever nesses cursos? Primeiro, vontade, afinidade com a música e ter, nesse caso, um instrumento musical algumas vezes. E aí lá você vai ter acesso a conhecimento técnico. Você vai tocar o instrumento, vai conhecer a história daquele instrumento e vai conhecer também algumas técnicas de canto, algumas técnicas de instrumento musical, o instrumento musical que você escolheu. A próxima instituição é a Universidade Federal do Acre, que oferece o curso de licenciatura em Música desde o ano de 2006. O que é importante você saber é que para ingressar no curso, o estudante passa por uma prova prática. Além do curso de licenciatura, há os cursos de extensão universitária. Eu estou fazendo essa ressalva para vocês porque, olha só, quando você... Ah, professor, eu quero ser professor de música. Eu vou me inscrever no Enem, vou escolher esse curso. Você tem que saber tocar algum instrumento musical. Você já tem que ter o domínio daquele instrumento musical. Você não vai aprender no curso de licenciatura a tocar um instrumento ou a cantar. Não. Você vai entrar lá, vai se especializar sim, com certeza, Mas o intuito do curso de licenciatura é formar professores para atuar na rede de ensino. Seja na rede pública, na rede particular de ensino, na própria universidade. Você vai ser certificado para atuar como professor. E a universidade também oferece cursos de extensão. Aí sim, esses cursos de extensão vocês podem fazer, eu posso fazer, né? As outras pessoas também podem fazer, que são cursos destinados também para iniciantes, Para pessoas que estão no nível intermediário, que já tem algum domínio do instrumento musical. E aí eles vão passar por laboratórios. E nesses laboratórios eles vão aprender a técnica e também a teoria. O outro espaço que eu quero apresentar para vocês é a usina de arte João Donato. Foi inaugurada em abril de 2006 com a presença do então ministro da cultura Gilberto Gil E o músico João Donato. Esse músico, gente, é um músico que nasceu no Acre e depois ele fez uma viagem, né? E cantou, se especializou, inclusive no exterior e ainda vive, né? E vocês podem pesquisar sobre ele. O João Donato, ele é super querido no nosso estado. E vocês podem encontrar a história da vida dele também facilmente na internet. Ele dá o nome ao espaço multicultural construído sob as bases de uma antiga usina de beneficiamento de castanha da década de 1980. A usina de arte, ela oferece vários cursos, desde fotografia, cursos de teatro, cursos de cinema. E já acolhe vários artistas e shows musicais que se apresentam nesse local. Ela é uma instituição que fomenta a profissão do músico no nosso estado. Que acolhe esses músicos quando eles vão fazer alguma apresentação musical. E é super importante no movimento cultural, na cena cultural do nosso estado. Que desde 2006, né? Como vocês viram aí no nosso slide, ele vem trabalhando como uma forma de fortalecer a nossa cultura. Esse espaço, ele é gerido pela Fundação Elias Mansu, que também é uma instituição de suma importância. E que ganha destaque no nosso estado, tá gente? E esse espaço, se vocês puderem conhecer, puderem visitar, vocês vão ficar encantados com o lugar. É um lugar que tem uma sonoridade boa, que acolhe a gente, que acolhe o músico. E são feitos vários shows durante o ano. É claro que em tempos de pandemia, a usina, ela tem trabalhado de uma outra forma. Mas assim que a gente voltar ao novo normal, quem sabe vocês tenham a oportunidade de ir lá ver um show, de valorizar esse músico da terra e de conhecer outros músicos que venham para o nosso estado para contribuir com a cena musical que nós tanto apreciamos, não é mesmo? Mesmo aqueles que são famosos, não famosos, é importante a gente dar esse apoio, tá bom? Bom, é isso. A gente poderia falar mais sobre a profissão do músico. Eu adoro falar sobre o artista, é minha paixão, afinal de contas, eu sou professora de arte, eu sempre vou puxar para a minha área de formação. E aí o que eu peço para vocês é que vocês valorizem o artista da Criano, que repensem os preconceitos de vocês, para que a gente não reproduza isso na nossa sociedade, mas que a gente tenha a capacidade de quebrar esses preconceitos e criar novos conceitos, valorizando a arte, o artista, valorizando o músico da nossa terra. Porque, gente, a fama geralmente está atrelada à indústria cultural. E de mercado nós estamos fugindo, não é mesmo? Bom, vamos para o exercitando de hoje, para a gente finalizar a nossa aula. Acompanha comigo a proposta de atividade. Primeiro você vai descrever em seu caderno o que é um músico. Dois, como vimos em nossa aula, o músico brasileiro sofre diversos tipos de preconceito quanto à sua profissão. Reflita um pouco sobre isso e registre em seu caderno de que forma poderíamos minimizar estes preconceitos. Três, você conhece algum músico na sua comunidade? Ele é um músico amador ou profissional? Justifique a sua resposta. Quatro, pesquise nomes de músicos do Acre, selecione um deles e descreva uma breve biografia deste artista em seu caderno. Bom, gente, é isso. Nós finalizamos a aula de hoje. Se você quiser assistir essa e outras aulas, tanto da minha disciplina quanto de outros professores, você pode acessar a plataforma Eduque e lá você vai encontrar as nossas aulas todas organizadas por série e disciplina. É isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho